Galera, no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês 5 coisas que são proibidas de se fazer em campeonatos profissionais de CSGO. Tudo que eu ia estar nesse vídeo pode causar punições a um jogador, a um time inteiro ou até o banimento permanente do jogador ou até da equipe inteira. E para gravar esse vídeo eu tomei como base 2 vídeos de um amigo meu que é o Toxic, ele também é youtuber de CSGO, ele criou 2 vídeos com esse mesmo tema. Eu basicamente resumi os 2 vídeos dele colocando aqui nesse vídeo os tópicos mais importantes da minha opinião. Deixei o vídeo um pouco mais dinâmico, eu acho que você vai gostar bastante, de qualquer forma, caso você não conheça o canal do Toxic, eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, um canal muito, muito top. Lembrando também que todos os vídeos aqui do canal que ultrapassam a meta de 10 mil likes, 124 horas, tem sorteio de uma linda Glock Monrise, uma Glock roxinha, muito bonita. Para participar do sorteio você tem que deixar o like nesse vídeo, ser inscrito no canal e comentar outras ideias de vídeos desse tipo que eu posso trazer aqui no canal. Vídeos sobre curiosidades, acontecimentos, sei lá, extraordinários, enfim, comenta aí algum assunto que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo e trouxesse aqui no canal para vocês. Muitos me perguntam onde eu consigo essas peitas da INTZ, né? Eu tô agora com esse corta-vento, tem também aqui o uniforme da equipe, tem as camisetas casuais, moletons, mano. Realmente as peças da INTZ são monstruosas e caso você queira alguma dessas é muito simples. Eu vou deixar aí no comentário fixado a loja da INTZ, mas caso você queira pesquisar é só colocar aí no seu navegador loja.intz.com.br E caso você compre alguma peça da INTZ, assim que chegar na sua casa você veste, tira uma foto e manda para mim lá no Instagram ou no Twitter, arroba cachorro 137 para as duas redes sociais e aí eu vou dar um favorito lá, vou seguir você e tudo mais e é nóis. Recado dado, chega de enrolação. Galera, tenho aqui uma grande novidade para vocês. O CSGO Empire finalmente voltou a trabalhar com skins de CSGO. Então agora você pode entrar aqui no site, pelo link da descrição, depostar alguma skin e retirar sem se preocupar com um bloqueio de 7 dias. E o mais legal é que o XZNQ com cachorro você ganha 50 centos de graça para apostar aqui no site. Então quero ver todos vocês aqui no CSGO Empire dando um baita upgrade no inventário. E é isso aí rapaziada, boa sorte. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian e como já está no título, como eu já disse no início do vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês 5 coisas que são proibidas de se fazer em campeonatos de CSGO. Se você gosta desse tipo de vídeo, mano, deixa o like, explode o like, eu quero ver um feedback muito, muito bom. Porque gravar esse tipo de vídeo, pessoal, dá um pouco de trabalho e normalmente ele não pega o mesmo feedback que os vídeos de skins e as gameplays. Então, mano, explode o like e não se esqueça de comentar aí algum outro assunto, algum outro tópico que eu possa estar trazendo em um outro vídeo, demorou? Galera, é proibido se aproveitar de bugs ou glitz em torneios profissionais de CSGO, mas é um pouco complexo isso daí. Porque muitas vezes, pessoal, o bug não é culpa da organizadora do campeonato, mas sim da Valve. E aí tem aquele ditado, né, se está no jogo, pode usar. O maior exemplo que temos disso foi no Major Krakow 2017, aquele Major que a Immortal chegou na final, mas acabou perdendo, né, infelizmente, pra Gambit. Enfim, naquele Major, acho que todos vocês lembram, a Big se aproveitava do famoso bug do pulinho. Isso foi assunto de outro vídeo. Nesse vídeo aqui, ó, dos próprios players que avisaram de bug, caso você não tenha assistido esse vídeo, assista esse até o final e depois você vai nesse vídeo, demorou? Bem, pessoal, naquela época estava viralizando o bug do pulinho, estava viralizando entre os jogadores profissionais. Era um bug onde, basicamente, quando você dava um pulinho no control, você conseguia pegar a informação que estava do outro lado do objeto, né, que estava na sua frente. Porém, as pessoas que estavam atrás desse objeto não conseguiam ver você pulando. Mano, é roubado demais, cara. Era muito roubado. Já que era um bug da Valve e não da PGL, que na época era a organizadora do torneio, a organizadora não tinha o que fazer. Então, eles foram naquele ditado. Você está no jogo, pode usar. Então, eles liberaram o uso do bug. Na época, eles foram, mano, totalmente criticados e sofreram um grande hate da comunidade. Eu, particularmente, achei bem zoado, mano. Bem zoado mesmo. Pode até parecer idiotice eu falar isso daqui, mas é proibido utilizar qualquer tipo de auxílio externo, ou seja, hack em torneio de CSGO. Só que, né, mesmo sendo um tópico meio sem sentido ter colocado aqui no vídeo, porque todos vocês, eu acho que sabem que não se pode usar hack no CSGO, muito menos em torneios profissionais. Já teve pro player que sim usou cheat e já teve pro player que sim usou cheat e foi pego em LAN. E não é um caso tão antigo, não. Eu estou falando do Forsaken, que jogava na Optic India e ele foi pego usando cheat e a cena foi assim. Foi uma cena que ao mesmo tempo era engraçada, ao mesmo tempo era triste pra comunidade de CS, ao mesmo tempo era, sabe, legal porque era um cheater que estava sendo desmascarado, só que ao mesmo tempo dava uma vergonha alheia. Ele estava jogando em LAN, estava sendo transmitido ao vivo esse jogo. Provavelmente o antigo do campeonato apitou e um fiscal foi dar uma olhada no PC do Forsaken. E aí, ficou na cara que ele estava cheatando, foi que a reação dele ao ser pego, mano, deixou na cara que ele estava fazendo alguma coisa de errado. Ele tentou apagar e tudo, mas no final foi confirmado que ele estava se excitando. Complicado, mano. Complicado demais. Normalmente, nos campeonatos profissionais de CSGO, nós temos dois tipos de pause. O pause técnico e o pause tático. O pause tático é o próprio time que está jogando o DA e, basicamente, eles dão o pause para conversar entre eles, bolar táticas, eles tentam descobrir o que está acontecendo, né, para eles estarem perdendo ou algo do tipo. Como o nome já diz, é um pause tático, é um pause para discutir táticas no jogo. E durante esse pause, eles têm um tempo limitado para conversar, tanto por chat quanto por microfone. E temos também o pause técnico, que é um pause para resolver algum problema, seja no PC de um jogador ou na transmissão. E durante o pause técnico, é proibido os jogadores conversarem entre si, principalmente sobre táticas. Então, quando tem um pause técnico, é cortado, né, o microfone, então eles não conseguem conversar entre si. Só que não só pelo microfone, eles também não podem conversar pelo chat. Só que já aconteceu, inclusive, com a atual line-up da MBR, né, só que na época eles jogavam na SK Gaming. Na ESL One Colônia 2017, a SK Gaming foi campeã. Porém, eles perderam parte da premiação porque foi descoberto que na semifinal, eles conversaram pelo chat durante um pause técnico. O que não pode. Não é permitido, não pode. E esse flagrante aconteceu ao vivo, mano. Então, enquanto estava pausado ali, o cameraman pegou bem assim o taco, né, de costas conversando, mostrou todo o chat. Deu até para ver o que o Cody estava falando. Ele, se eu não me engano, pediu drop de AK e falou que ia ganhar um round, mano. Não pode, é proibido, todos eles sabem. Mesmo assim, eles fizeram e foram punidos. Perderam aí uma parte da premiação, né, não sei quanto ao certo. Mas fato é que sim, eles perderam parte da premiação. Em quarto lugar, é proibido falar no VoIP do jogo. Sim, durante a partida de algum campeonato, os jogadores conversam entre si através de alguma plataforma que o campeonato cede. Pode ser TeamSpeak, Skype, Discord. Eles não conversam pelo VoIP do jogo porque isso atrapalharia na transmissão ao vivo. Inclusive, isso já aconteceu alguma vez, foi com o Tarik, né, na época que ele jogava na MIBR. O ano passado, durante uma partida que estava muito fácil para a MIBR, eu acho que ele se empolgou e literalmente começou a cantar. Sim, é o famoso meme do Tarik da nova geração. Vocês escutaram agora, Tarik, o som da nova geração. O quinto tópico é um pouco curioso. De começo, pode não fazer tanto sentido para vocês, mas eu vou explicar. Basicamente, é proibido utilizar coisas na cabeça. Eu tô falando de buné, eu tô falando de touca, de, sei lá, boina, bandana. Era normal, até um tempo atrás, diversos jogadores utilizarem buné durante uma partida de um campeonato, touca. O taco, né, sempre usou touca. Porém, isso é proibido por quê? Durante uma partida de um campeonato, principalmente os presenciais, com plateia, Os jogadores utilizam um fone de ouvido, daqueles convencionais. Eles utilizam depois um abafador. O fone de ouvido é pra escutar o som do jogo e também os seus companheiros. E o abafador, como o nome já diz, é para abafar o barulho ambiente. Então, o abafador serve pro cara não escutar a plateia, não escutar, por exemplo, o narrador. Isso impede, por exemplo, que a plateia passe caos. Já que a plateia tem uma visão privilegiada da partida, consegue saber onde está o time inimigo e tudo mais. O abafador tem extrema importância nesse quesito. Só que há um tempinho atrás aconteceu uma coisa que deixou os organizadores de campeonatos muito atentos. O Lucas 1 tirou por um momento o abafador para arrumar o buné. E aí eles perceberam que ali ele teve uma brecha pra escutar o que estava acontecendo. Enfim, escutar no ambiente. Então, nesse tempo, ele poderia ter escutado o Macau da plateia, ele poderia ter escutado o que o narrador estava falando. Ele poderia ter escutado muita, muita coisa. Então, hoje é proibido utilizar touca, buné. Vocês perceberam que o Fluxa, que sempre usou buné, não usou buné nesse último major. O Taco, que sempre utiliza touca, também não utilizou touca nesse último major. E essa regra veio para evitar que eles tenham que ajustar alguma coisa e se aproveitem disso para tirar alguma informação do som externo. Se vocês gostaram desse vídeo, mano, não se esqueça de deixar o seu like. Eu quero ver muito like nesse vídeo. E, por favor, também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu quero muito, muito, muito bater 500 inscritos até o meu aniversário, que é dia 25 de junho. É difícil, é complicado, mas eu acho que a gente consegue. Então, se inscreva aí no canal. E não se esqueça de passar aqui todos os dias, às 19 horas, porque eu posto vídeos todos os dias nesse horário, né? Todos os dias vídeos de CSGO, gameplay, curiosidades, mundo das skins. Mano, tudo relacionado a CSGO. Tem aqui no canal o cachorro337. Tem certeza que você não vai se arrepender de se inscrever. E é isso aí, manos. Eu e o Ria, vou por tudo por aqui. Até o próximo vídeo no canal o cachorro337. Falou! E aí